Não sei o que você pensa com respeito à religião Qual a igreja que frequenta, qual a sua devoção Isso pra mim não importa, respeito sua opinião Cada um tem seu caminho, tem a sua aprovação O que eu vou dizer agora, preste atenção nessa história É verdade, meu irmão Eu já fui um caminhoneiro e rodei por esse chão Na batalha do transporte fui guerreiro campeão Eu fui um homem sem fé, eu não tinha religião Quando saía de viagem, minha esposa em oração Ela sempre me dizia, São Cristóvão é seu guia Eu não lhe dava atenção Na Serra da Mantiqueira, na Rodovia Fernão Duas horas da manhã, numa forte encerração Vencido pelo cansaço, eu dormi na direção E sonhei com São Cristóvão Em meio à escuridão Para mim foi comovente Ele chegou de repente Igualzinho uma visão Acordei no outro dia Sentindo grande emoção Parado no acostamento Na cabine do trocão Meu pranto caiu no rosto Fiz a minha conversão O que aconteceu comigo Só tem uma explicação São Cristóvão, meu amigo Livrou-me desse perigo E guiou o meu caminhão E guiou o meu caminhão E guiou o meu caminhão E guiou o meu caminhão